Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, venho aí agora com uma encomenda esperada, rapaz, muito esperada por mim, entendeu? Eu quis fazer uma compra de uma central multimídia da Pioneer, mas só que aqui no Brasil ela tá muito cara, aí o que eu comprei, ela é 2GIN e ela é modelo com gráficos, ela não é LCD, vocês gostando do vídeo aí, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações e comentários, crítica, é tudo aceito, valeu? Vou tirar da sacola aí, que eu mesmo não tirei, vou falar pra vocês aí quanto que custou pra minha amiga, né, no vídeo anterior que eu mostrei aí, ela foi lá no Paraguai fazer uma visita, aí eu fiz encomenda pra ela, ela falou que poderia trazer pra mim, entendeu? É, o nome dela é Nayara Norival, entendeu? Ela, ela, o Instagram dela tá no outro vídeo que eu botei e nesse aqui vou botar também o Instagram dela, tá? O modelo do rádio é esse aqui, ó, esse FH-S500BT, aqui no Brasil você encontra ele a 1250, 1400, muito difícil você encontrar desse modelo, entendeu? Aí eu, eu vi no Mercado Livre um usado, o cara pedindo 600 reais, falei, poxa, usado não dá não, eu fui e comprei esse aqui, conversei lá com o seu César da Payne, entendeu? Vou deixar o contato do seu César aí também, do Shopping Payne lá em, lá no Paraguai, e o seguinte, ele tava conversando comigo, ele falou que consegue pessoas pra trazer encomenda, entendeu? Você entra em contato, conversa com ele pelo zap e ele pode mandar encomenda pra qualquer parte do Brasil, aí deixa o contato com ele, né? Aí ele arranja alguém que, que da própria cidade, da pessoa, que se for lá comprar alguma coisa, aí ele manda encomenda pela pessoa, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, box aqui, né, que eu também tô muito curioso, ele teve que tirar o lacre, entendeu? Ele veio lacrado, aí ele foi e tirou o lacre lá, pra poder fazer a apresentação lá, pra ver se o rádio tava funcionando, entendeu? Porque aí chega aqui no Brasil, o rádio não tá funcionando, olha a distância, do Rio de Janeiro pra lá, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o microfone aqui, entendeu? O microfone que vem no radinho, o controle da Payne, né? Praticamente todos os modelos da Payne tem esse controle, o rabicho, né, também, todos da Payne tem, é padrão, aí vem certificado, certificado de garantia, vem aqui o manual com os modelos aqui, ó, FHS 700, 701, 500, 501, BT, entendeu? Aí vem aqui as explicações, tudo em inglês, deve ter aqui em espanhol também, em português, depois eu dou uma olhada, os parafusos de fixação, entendeu? Esse rádio tem um modelo que vende no Brasil, o MVH 618, 618, ele é parecido com esse rádio aqui, só que a potência dele, deixa eu botar pausa aqui pra me tirar da caixa rapidinho, vou botar pra falar pra vocês, só que a potência dele é fraca, esse aqui é... a potência desse aqui é 50 RMS pra cada saída, entendeu? 4, aqui, ó, aqui, ó, o MOSFET que eles falam, né? Ele é mais forte do que que vende no Brasil, do que vende no Brasil aqui, parecido com esse, ele... ele é 35 cada saída, poxa, aí eu preferi esse aqui, entendeu? Essa minha amiga foi lá comprar, eu agradeço muito a ela, entendeu? Ele, você só tem como ver a boniteza dele, as cores que mudam, entendeu? Quando o rádio estiver funcionando, aí quando eu fizer a instalação, vou mostrar pra vocês, eu não vou tirar esse plástico não, só quando instalar, entendeu? Ele vem com a entrada pra pendrive, entendeu? Tem a entrada pra microfone, né? Aqui atrás, vem a entrada da antena, entendeu? Aqui, vem a entrada auxiliar, e a entrada pro volante, controle de volante, né? Rádio que tem o controle, melhor ainda, entendeu? Aí vem aqui, subwoofer, entendeu? As entradas, muito bom, muito bom mesmo, tá? Aqui, ó, vem lacrado, entendeu? O nome da empresa lá é Napoli, tá bom, meus amigos? Rádio é esse aí, apresentação é esse, entendeu? Rádio muito bom, com gráficos, tá? Quando ele estiver instalado, eu mostro pra vocês Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Você gostando do vídeo aí, se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Valeu? Um abraço aí Fala aí, galera, dando continuidade ao vídeo aí Mostrar onde foi comprado, entendeu? O rádio Foi na Shopping Centro Painer Entendeu? Eu comprei no valor em dólar Aí lá eles fazem em real, entendeu? Eles convertem o dólar em real Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Aí, ó 115 dólares Total Deu 460 reais Esse rádio 460 reais Esse rádio Quem me atendeu lá Entendeu? Quem me atendeu lá foi o Sr. César É o vendedor lá da loja Tirou todas as minhas dúvidas Tudo que eu perguntava a ele Ele me respondia numa boa Por zap Entendeu? O nosso O nosso contato foi total pelo zap Até finalizar a compra Com essa minha amiga Na era Norival Que foi pegar a encomenda, né? Pra mim Ela ia lá mesmo Aí aproveitou Buscou pra mim Valeu, galera! Não B eu Beijoma Eu 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 Eu